O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, anulou a decisão que condenou o deputado federal Antony Garotinho e a mulher dele, Rosinha Garotinho, ambos do PR do Rio de Janeiro, por abuso de poder econômico e uso irregular de meios de comunicação nas eleições de 2008. Na época, Garotinho usou o próprio programa de rádio para entrevistar a mulher que era candidata à Prefeitura de Campos. Para Dias Toffoli, não ficou comprovado que a entrevista tenha prejudicado a disputa eleitoral. Com a decisão, os dois deixaram de ficar inelegíveis. Conceda a palavra ao ilustre líder Antony Garotinho. Sua excelência dispõe de seis minutos na tribuna. Sr. Presidente, meus colegas, a verdade tarda, mas não falha. Ontem, o ministro Dias Toffoli, ele, em uma decisão, corrigiu uma profunda injustiça que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro havia feito a mim e a minha esposa, Rosinha. O ministro Dias Toffoli anulou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, a época comandada pelo senhor Luiz Sveiter, que, por eu ter feito uma entrevista de rádio com a minha esposa, Rosinha, no ano de 2008, me tornou inelegível. Isso foi tão usado politicamente, presidente Inocêncio, deputado Sinão Sessim, foi tão covardemente explorado contra a Rosinha, minha esposa, que ela chegou a ficar sete meses afastada da Prefeitura por pressões políticas comandadas pelo senhor Sérgio Cabral. Ontem, definitivamente, o Tribunal Superior Eleitoral anulou a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro e reestabeleceu a justiça. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que isto não só reestabelece a justiça e a verdade, mas como também é uma forma de mostrar que alguns tribunais regionais sofrem influências políticas que acabam sendo nocivas ao processo eleitoral. Não se julga o fato, mas a pessoa. Todo mundo sabe que esta decisão covarde tomada contra mim, no ano de 2010, por uma entrevista que eu, como comunicador, fiz em 2008, foi somente para impedir a minha candidatura a governo do Estado naquela época. O único candidato que estava apto a disputar e derrotar o então candidato Sérgio Cabral. Agora, senhor presidente, com essa questão definitivamente esclarecida, com qualquer dúvida sepultada, vamos para as urnas. Vamos agora debater o Estado do Rio de Janeiro com os graves e difíceis problemas que o Estado está vivendo. quando a máscara que escondia a insegurança do Estado caiu. E hoje o povo está podendo ver que tudo aquilo que eu dizia aqui desta tribuna era verdade. que o projeto do Rio de Janeiro não tinha consistência. O projeto de pacificação do Rio de Janeiro era marketing. Havia falhas gravíssimas que estão se revelando agora. Por isso, senhor presidente, eu hoje subo aqui a esta tribuna como aquele cidadão que durante oito anos, perdão, durante seis anos, de 2008 a 2014, sofreu, esperando que a justiça fosse feita. E, finalmente, para mim e para minha esposa Rosinha, ontem, o Tribunal Superior Eleitoral corrigiu uma grande distorção, covardia, injustiça que havia sido feita contra mim e contra a prefeita de Campos, Rosinha Garotinho. Agradeço aos inúmeros telefonemas, as mensagens, as postagens no Facebook que tenho recebido de solidariedade das pessoas que sabiam de tudo que aquilo era uma armação política, que o grande articulador desta covardia contra mim foi o ex-governador do Estado, Sérgio Cabral. Até as paredes do Tribunal de Justiça sabiam disso. Mas a justiça, senhor presidente, nesse país, ainda bem que não tem uma instância só. Ainda bem que se pode acreditar que nesse país ainda há pessoas que cumprem a Constituição, não cumprem as leis do país, condenar alguém e tornar um radialista inelegível, porque ele fez uma entrevista de rádio, é um absurdo. E só podia ter acontecido no Estado do Rio de Janeiro, num tribunal comandado por esse ex-presidente, o senhor Luiz Sveiter, que vai pagar muito caro pelas maldades que ele fez, não contra mim e contra a Rosinha somente, mas contra inúmeras pessoas de bem no Estado do Rio de Janeiro. era isso.